Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo sobre o Lovepix. Nesse vídeo eu vou te explicar então como funciona o Lovepix, esse aplicativo de renda extra que dá um sucesso na internet, muita gente curioso querendo entender como funciona, se funciona e se dá pra tirar uma grana extra aí com o Lovepix, como todo mundo tá falando. Será que é verdade? Fica até o final do vídeo então. Eu deixei pra vocês na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Lovepix, caso você decida aí entrar no site, ver mais informações, fazer o seu cadastro, o link tá aqui então no primeiro comentário fixado, mas fica comigo até o final do vídeo pra você realmente entender como funciona o Lovepix, tá gente? Então o Lovepix é um aplicativo de renda extra, gente, onde você vai fazer uma renda extra, uma graninha, apenas conversando ali através do chat, conversando com as pessoas que estão ali cadastradas e você recebe o pagamento por Pix. É bem simples, tá gente? Não tem maldade nenhuma, não tem malícia nenhuma, é somente um bate-papo onde vocês vão conversar no chat mesmo, tá? Então as pessoas se cadastram já sabendo que vão conversar no chat com outras pessoas, então você vai ficar ali conversando, quanto mais tempo de conversa, maior o valor então que as pessoas cadastradas, que os usuários vão pagar. Eles pagam através de Pix pra plataforma. Pra sacar é bem simples também, você coloca ali a sua chave Pix e transfere o valor pra sua conta. E aí então, gente, dá pra tirar uma graninha legal, tá? Quem me indicou foi uma colega minha, né? A gente tava fazendo um trabalho juntas ali, ela me comentou, me mostrou o app ali no celular dela, eu falei, uau, quero testar também. Quem não quer uma graninha, né gente? Não dá pra ficar rico, não dá pra juntar milhões, mas ela juntou aí, em duas semanas ela juntou 700 reais, gente, eu achei o máximo. E aí, claro que eu já fiz o meu cadastro e já comecei também a colocar uma boa graninha no bolso. É bem massa, gente, dá pra sim colocar uma grana no bolso, não dá pra ficar rico, juntar grandes fortunas, mas é uma grana legal. Em duas semanas, 700 reais, eu achei muito bom, muito top, por isso eu tô passando a informação adiante, certo, gente? Então, o Lovepix é bem legal, você faz o seu cadastro aqui embaixo, você tem que preencher o seu e-mail com atenção, porque é nesse seu e-mail que você vai receber o seu acesso, as instruções, o passo a passo, então você recebe tudo no seu e-mail. Preencha com atenção, você entra ali, responde as perguntinhas ali básicas, já entra ali no app, já começa então a conversar com os coroas, com as pessoas ali cadastradas, não é só coroas, é pessoal de todas as idades, tá? Gente, conversa, fica trocando ideia, fica ali batendo papo mesmo, depois, quando acabar o assunto, eles vão, aí você vai ter o dinheiro disponível na plataforma que eles já pagaram, e aí a plataforma fazer esse e-mail de campo. Vale a pena mesmo, e o produto tem sete dias de garantia pra testar nesse prazo de sete dias. Beleza, gente? É assim que funciona então o Lovepix, espero ter te ajudado com essas informações, lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Corre lá e bora faturar enquanto esse app ainda tá no ar. Tchau, tchau!